Bom dia, bom dia a todos que participam dessa comissão, bom dia a todos que estão presencialmente e todos também que nos acompanham tanto pelo YouTube, pelas redes e também pelos canais oficiais da Assembleia Legislativa. Começamos mais uma frente parlamentar do Livre Comércio hoje com um tema muito específico. Vamos debater hoje, vamos conversar um pouquinho sobre o novo Código da Vigilância Estadual, a proposta do novo Código da Vigilância Estadual, então acredito que é um tema que impacta a todos e de importância ímpar, já que também tende a influenciar muito os códigos de vigilâncias estaduais, municipais, então é importante que esse debate seja trazido aqui para a frente para que todos possamos também estar cientes e contribuirmos com os debates. Lembra a todos que estamos transmitindo ao vivo essa reunião da frente, então todos aqui saibam que estamos sendo acompanhados por toda Santa Catarina e assim que deve ser. Muito obrigado pela presença de todas as entidades e sem mais delongas seremos objetivos, a nossa intenção é demorar aqui no máximo, no máximo uma hora de debate, então nós vamos fazer uma breve apresentação sobre como anda esse debate aqui na Assembleia Legislativa e na sequência vamos abrir para algumas considerações. Então eu peço para que a nossa equipe técnica já comece colocando a apresentação para que nós possamos fazer a apresentação dos slides já e fazemos a contextualização. Eu sou aqui acompanhado pela minha assessoria jurídica também, que vem acompanhando muito o caso de perto, tanto o doutor Agineiro como o doutor Felipe e esse será o nosso tema de hoje, o novo código de vigilância sanitária de Santa Catarina. Acho que está com um certo delay, pode ir passando? Isso. Bom, nós iniciamos, no final do ano passado, na Assembleia Legislativa, os deputados tiveram um bom debate sobre projetos que estavam na casa há um bom tempo e um, e necessitavam de um encaminhamento. Este, do novo código de vigilância sanitária, era um deles, está aqui já na casa há um bom tempo e merecia uma atenção direta dos deputados. Então a intenção é que esse projeto possa ser votado ainda este ano, que pede ser um ano um pouco turbulento, a intenção é que os deputados possam votar este ano. Por isso, formou-se um grupo de trabalho com os deputados que mais diretamente lidavam com esse tema, nós temos a deputada relatora, nós temos o deputado Carol Preso também, que sempre lidou com esse tema, e eu que sempre tentei entrar nesses debates para tentar desburocratizar e facilitar ao máximo possível para quem empreende em Santa Catarina. Então, quatro deputados hoje estão envolvidos em um grupo de trabalho, a intenção é chegar em um texto consensual que possa ser aprovado com mais facilidade na Assembleia Legislativa. Esse grupo de trabalho quer propor alterações e um texto final para a apreciação da Assembleia Legislativa. Nós, então, começamos a coletar as ponderações das entidades empresariais e transformamos essas ponderações em emendas. Apresentamos, com um novo texto, as emendas também rejeitadas na CJ. Nós tínhamos já algumas propostas, mas a CJ, naquele momento, lá atrás, rejeitou. Nós apresentamos de novo com um outro texto e, claro, emendas diferentes. Estudamos o projeto e apresentamos, então, também, além das considerações das entidades, algumas emendas que nós acreditamos serem importantes. No total, foram 31 emendas. Formamos um grupo de trabalho, como falei, construído com esse objetivo de discutir, então, essas emendas parlamentares apresentadas. esse grupo é composto pelas asforias, pelos representantes de entidades, federações e representantes da área técnica do governo. A vigilância sanitária está em peso participando dessa conversa. Então, a ideia é que também eles tenham ciência das propostas, das alterações. E, já como eles também são os autores originais do projeto, então, foi... Enfim, achou-se por bem trazê-los para esse grupo de trabalho também. Ao final das discussões, será emitido um relatório conjunto e, por isso, que será rápido a tramitação nas comissões de finanças e tributação, saúde e meio ambiente. O relatório será conjunto, ou seja, ele será apresentado, votado nas comissões em conjuntos e, aí, ele estará pronto para ser votado no plenário. Por isso que é muito rápido aqui a tramitação, uma vez que cheguemos ao texto, claro. Das 31 emendas que propusemos, até o total, 10 emendas já foram acatadas pelo grupo, 5 estão em discussão, ainda não é consenso, mas nós estamos tentando fazer com que essas emendas sejam acatadas. Lembrando que essas emendas todas são emendas que foram oriundas, na maior parte, de sugestões das próprias entidades. Seis emendas foram parcialmente acatadas e duas emendas acatadas com adequação pelo grupo e oito emendas já foram rejeitadas integralmente. Pode, por favor. Aqui eu trago alguns destaques de emendas que há acordo para a inclusão no parecer, emendas que já foram acordadas pelo grupo. Primeiro, a exigência específica, a exigência de capacitação específica para a autoridade de vigilância sanitária na matéria é objeto de fiscalização. O que acontecia é que muitas vezes chegou até nós a reclamação que muitas vezes alguém que fazia uma fiscalização não tinha o conhecimento específico daquela área que estava fazendo a fiscalização. Então, o que nós estamos exigindo aqui é que haja um conhecimento específico. Se um fiscal vai lá fazer a fiscalização de um frigorífico, enfim, do que for fazer a fiscalização, ele tem que ter o conhecimento da área para não intervir em uma atividade econômica, às vezes indevidamente. Previsão taxativa das hipóteses de adequação, suspensão e cancelamento de alvará pelo projeto original poderia ser em tese em qualquer hipótese, porque era muito discricionário. Nós, então, queremos que isso seja taxativo, seja específico e seja objetivamente no texto. Não pode ser um poder discricionário que, eventualmente, algum fiscal pode ter uma interpretação diferente do outro e acaba prejudicando uma empresa. A obrigatoriedade de elaboração de sistema de dosimetria para aplicação das multas abertas, considerando o grau de lesividade da infração e a situação econômica do infrator. Se alguns dos senhores também quiserem fazer algum comentário sobre esses pontos, também fiquem à vontade. Oi, volta, volta ali. É, Ginev, por favor. Microfone. Deu? Nessa questão do porte, havia uma preocupação da vigilância sanitária, no sentido de que se considerar a capacidade econômica da empresa, a situação econômica, seria melhor do que considerar o porte. Foi uma sugestão, inclusive, das entidades empresariais para a inclusão dessa redação e não a do porte especificamente. Por conta de que, às vezes, por mais que a empresa seja menor, tem uma diferença de arrecadação, naquele momento, ela não está tão bem assim quanto poderia estar. Então, considerar a situação econômica é mais importante, é mais correto do que considerar o porte da empresa. Especificação no projeto de que o processo de liberação das feiras e eventos de caráter transitório são de competência dos municípios. Havia aqui um potencial conflito e nós, com o texto, queremos solucionar esse conflito. Permissão de concessão do alvará a empresas que atuem no mesmo endereço em períodos diferentes, acatada parcialmente no intuito de permitir somente para as atividades compatíveis. Pode ir. Aqui existe uma preocupação da diretoria de vigilância sanitária em contaminação cruzada. Estamos tratando de atividades de alto risco e essa possibilidade de duas empresas atuarem no mesmo espaço ocorre esse risco de contaminação cruzada. Então, eles fizeram questão de manter essa diferenciação entre as atividades que são compatíveis. Então, as atividades que são incompatíveis ainda continuam a proibição. Isso, porque era proibido de nós termos concessão para empresas que atuem no mesmo endereço, mas nós fizemos a sugestão de que para empresas que são compatíveis, nós podemos sim ter também a concessão do alvará para que essas empresas atuem no mesmo local. Antes nem isso era permitido. Mesmo que elas fossem compatíveis, elas não poderiam atuar, ter o alvará para atuação no mesmo lugar. Agora, podem, desde que sejam compatíveis. Isso ficou claro? Possibilidade de prorrogação do alvará sanitário de atividades temporárias cuja duração seja inferior ao prazo legal. Isso aqui dizia muito respeito aos eventos temporários, aos alvará temporários, em que antes não tinha-se a possibilidade de fazer a prorrogação. Então, nós estamos permitindo a prorrogação para eventos, enfim, algo que seja temporário, que tenha um alvará de carta temporário, para não precisar a pessoa fazer todo o reencaminhamento de documentação, todo o pedido novamente faz a prorrogação daquele alvará. Obrigatoriedade de observância pela vigilância sanitária das leis que dispõem sobre técnica legislativa e consolidação das normas. Os senhores querem comentar? Isso, na verdade, é bastante simples. Nós temos legislações que tratam de como as normas devem ser feitas, características de clareza, especificidade. E, de maneira bastante simplificada, propusemos a emenda que qualquer norma que a DIVIS tente colocar, qualquer normativa, qualquer resolução, também tem que se adequar a essas exigências. Bastante simples, na verdade. É uma proteção a mais que nós trazemos para o setor privado. Isso aqui também é bem interessante, porque, infelizmente, muitas vezes era esquecido, mas existe uma lei, então nós temos que observar a lei federal das micro e pequenas empresas. Então, nós trouxemos no texto a obrigatoriedade de observância das leis das micro e pequenas empresas no caso de fiscalização e aplicação das penalidades, acatada parcialmente, de modo a substituir o termo fiscalização por autuação. Então, ela foi, basicamente, no seu espírito, ela foi acatada. Essa é importante pontuar, porque a divergência foi o seguinte. Não, nós não podemos... O que eles trouxeram, né? A gente não pode pegar uma situação, uma regulamentação e considerar ela diferente para microempresa e para uma empresa grande. A exigência de atuação é a mesma. Mas o que a gente pode realmente fazer, e daí foi o que a gente conseguiu avançar, é que, no ponto da autuação, a gente considera essa diferença. Então, se uma norma tem que ser cumprida, ela tem que ser cumprida tanto pela grande quanto pela pequena empresa. Mas, aí, no ponto da autuação, a gente consegue ter uma maior flexibilidade em relação às micro e pequenas empresas. Supressão da punição por desacato à autoridade de vigilância sanitária. Já existe a proibição no Código Penal, é uma matéria penal. E essa emenda, especificamente, ela já tinha sido acatada no substitutivo aprovado na CCJ. Aí, por alguma razão, o descuido, o governo incluiu novamente no substitutivo que ele apresentou. Então, nós sugerimos novamente a supressão da emenda. Previsão expressa da dispensa de alvará sanitário para atividades de baixo risco, previsto na Lei nº 18.091, de 2021, além de outras que a legislação vier a dispensar. Nós fizemos questão de trazer esse rol taxativo aqui para que esteja também na lei e não reste dúvida dessa dispensa para as atividades de baixo risco. Então, enfim, nós fizemos questão de dar mais segurança ao que a lei já trazia. Vedação à vigilância sanitária de exigência de informações e documentos já exigidos por outros órgãos federais, estaduais ou municipais, acatadas com adequação. Muitas vezes o que nós víamos é a vigilância sanitária exigindo já documentos que o cidadão já prestou, informações que ele já prestou para outros órgãos. Agora, o que nós estamos fazendo aqui é fazer essa vedação de pedir novamente aquilo que já foi prestado ao próprio governo. Então, também é uma proteção ao cidadão aqui, uma garantia de evitar a dupla exigência, o retrabalho por parte do cidadão. Vedação de concessão de bônus, gratificação, prêmios ou condecorações ou bonificações em virtude da aplicação de multas ou penalidades. Nós achamos por bem suprimir isso aqui, fazer essa vedação, para não gerar um incentivo que pode acabar prejudicando todo o sistema influenciando decisões. Então, achamos por bem fazer essa vedação. Exigência de formação de sistema de precedentes nos processos sanitários de fiscalização e autuação, acatada com adequação, de modo a substituir o termo processo sanitário por processo de trabalho. Só mudou isso. Mas a agência é que nós agora tenhamos um sistema de precedentes, porque é muito complicado, não temos uma segurança de atuação. Muitas vezes acontecia de um fiscal ter uma interpretação, outro, outro, aí muda-se a gestão, muda-se a interpretação. Então, não, nós temos aqui agora um sistema de precedentes. O cidadão, a empresa, o empreendedor pode exigir o mesmo que já foi feito antes. Se houver um precedente, ele pode exigir o mesmo tratamento. Bom, agora chegamos na parte complicada, que é a parte onde nós estamos tendo um debate que é muito importante e, aliás, foi um dos temas que mais nos motivou a convidá-los para essa conversa, porque isso aqui tem um impacto enorme e é muito importante que todos os senhores acompanhem com atenção. Bom, o artigo 11, no seu inciso 4º, o governo criou como uma das competências para a vigilância que é normatizar isso, ele quer colocar como competência, identificar, avaliar, normatizar e fiscalizar e monitorar as condições de saúde do trabalhador. Nós estamos propondo suprimir essas duas palavras e nós vamos explicar por que e por que nós consideramos isso tão perigoso. também o governo, através do mesmo conflito de competência que está havendo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o governo também propôs, como no artigo 32, que também é de competência da vigilância, executar intervenções sobre eles de forma a reduzi-los ou eliminá-los, também em relação à saúde do trabalhador. Nós estamos mudando para avaliar e planejar políticas públicas. O que está acontecendo? Pode passar mais um que eu explico tudo junto. Vou passar um. E também, nesse mesmo conflito de competências, o artigo 32 da proposta do governo diz que compete aos órgãos de vigilância sanitária, em caráter suplementar e de acordo com a sua competência legal, interditar total ou parcialmente máquinas, equipamentos, atividades, processos e ambientes de trabalho considerados de risco à saúde dos trabalhadores e da comunidade. Parágrafo único. Compete ainda, complementarmente, à autoridade de vigilância sanitária determinar medidas imediatas de proteção à saúde e segurança do trabalhador, de forma a evitar o agravamento da situação encontrada e preservar-lhe a integridade. Nós estamos propondo a supressão integral desse dispositivo. Bom, senhores, o que está acontecendo? Tem mais uma? E o artigo 54 também traz a saúde do trabalhador como infração sanitária. No artigo 54, nós temos que manter em funcionamento empresas cujos processos e ambientes de trabalho apresentem riscos ou agravos à saúde dos trabalhadores e da comunidade. Nós tiramos ambientes de trabalho apresentem riscos e dos trabalhadores, deixando só manter em funcionamento empresas cujos processos apresentem riscos ou agravos à saúde da comunidade. Eu não sei se os senhores perceberam aqui, mas está havendo uma ampliação, uma tentativa através da normatização, ou seja, através da ampliação de uma competência da vigilância sanitária. Uma competência que, na nossa interpretação e na interpretação do Ministério do Trabalho, não é devido à vigilância sanitária. A saúde do trabalhador, a normatização e a fiscalização é competência federal, é competência do Ministério do Trabalho. E aqui nós temos um grande risco de criar um problema muito sério, primeiro, de insegurança jurídica, depois de dupla autuação, porque vai chegar lá a vigilância sanitária, chegar o Ministério do Trabalho, cada um com um entendimento, nós temos o empreendedor, o cidadão, sujeito a duas interpretações diferentes. E, além do que, nós temos aqui um grande problema de inconstitucionalidade, porque a Constituição é muito clara. Essa competência aqui é privativa, sobre normatizar sobre saúde do trabalhador, é privativa da Federação, da União. Então, não cabe aqui ao Estado fazer isso. A alegação inicial é que a vigilância sanitária, eles já estavam fazendo esse trabalho. Nós, então, sabendo disso, fomos buscar o Ministério do Trabalho, que é o titular dessa competência, que é o titular, realmente, o titular dessa competência. Então, o que nós fomos fazer foi falar com o Ministério do Trabalho. E eles nos esclareceram que, apesar da vigilância estar fazendo na interpretação deles, estão fazendo de maneira indevida, que essa competência nunca foi passada para eles. Isso não existe. Essa competência, ela continua sendo privativa da União e exclusiva do Ministério do Trabalho. Portanto, nós estamos querendo tirar isso aqui, para não haver um conflito de competências, uma insegurança jurídica e uma divergência de que isso pode gerar uma confusão danada. Parece que é proteção ao trabalhador, porque, no Brasil, nós temos essa impressão de que quanto mais leis, mais proteção existe, mais garantia. Não é verdade isso, não é verdade. Na verdade, na minha interpretação, e agora é minha interpretação, nós estamos até tirando a vigilância daquilo que deveria ser o foco dela para tentar aumentar o escopo de um pessoal que é limitado, de uma força de trabalho que é limitada. Então, nós estamos podendo desviar o foco. E a vigilância tem um papel muito importante, muito importante, para aquilo que ela foi criada. Então, nós podemos estar desviando aqui, tirando esse foco para outras áreas, enquanto nós já temos um órgão fazendo esse trabalho. Por isso que nós queremos manter essa competência apenas para o que é devido à vigilância, evitando essa insegurança jurídica, essa competência indevida que está se tentando normatizar aqui. Pode passar para mim, por favor? E nós, como eu falei, nós fomos atrás do... Bom, por que nós estamos defendendo, então, que seja suprimida essa competência? Como eu falei, a competência federal para legislar sobre o direito do trabalhador e a competência da União para fiscalizar o trabalho. A competência privativa da União para legislar e exclusiva da União para fiscalizar. Não há consenso. Então, esse é um debate que está acontecendo no grupo de trabalho agora, mas é muito importante que os senhores estejam cientes disso, mas também, se quiserem fazer suas manifestações, possam agir. Porque, no dia seguinte à aprovação disso, serão os senhores os sujeitos a isso. Então, a essa fiscalização e a essa lei. São os senhores que serão o objeto dessa lei, o alvo dessa lei. O entendimento do Ministério do Trabalho, como eu já adiantei para os senhores, tanto a normatização, e isso é entendimento do Ministério do Trabalho, tem uma nota técnica do Ministério do Trabalho, já muito boa, extensa, depois nós queremos, quem tiver interesse, nós podemos encaminhar para quem tiver interesse, que o Ministério do Trabalho entende que, tanto a normatização quanto a fiscalização da saúde do trabalhador são de competência do Ministério do Trabalho. Ainda que seja alterada a denominação de inspeção sanitária dos ambientes de trabalho, inspeção sanitária de saúde do trabalhador, entre outros, a competência continua sendo do Ministério do Trabalho. Não adianta mudar o nome. O escopo é o mesmo. Então, a competência continua sendo do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho também entende que haverá um, e é o Ministério do Trabalho, falando, não sou eu, que haverá conflito de atuação com a aprovação da norma, uma vez que o Ministério do Trabalho não está vinculado a essa norma. O trabalho de monitoramento e avaliação dos riscos da saúde do trabalhador é atividade importante a ser realizada pela Diretoria de Vigilância Sanitária. Ou seja, a vigilância tem um papel importantíssimo na avaliação e no monitoramento. Mas a fiscalização, não. É do Ministério. Não há poder de polícia da Vigilância Sanitária em matéria atinente a relações de trabalho. Não há esse poder. Os fiscais do Ministério do Trabalho foram até, eles deram um exemplo muito interessante aqui. Para eles, isso é a mesma coisa do que eles forem fazer uma inspeção em uma empresa, aí aproveitar, já que eu estou aqui, deixa eu ver o teu ICMS aí, se está tudo em dia, deixa eu ver o teu livro caixa, o livro razão, deixa eu ver como é que estão também as suas obrigações tributárias. Não é competência, não é competência. Então, o Ministério do Trabalho tem essa visão clara. O Ministério Público também entende que há possibilidade de questionamento judicial da norma. O Supremo Federal já se decidiu pela inconstitucionalidade de normas semelhantes. Ou seja, o risco que nós corremos é jogar o bebê fora, jogar a água junto com o bebê fora. Porque, se nós aprovarmos um projeto assim, nós podemos ter um grande questionamento de inconstitucionalidade por parte das entidades. E o próprio Ministério do Trabalho já falou que vai questionar essa norma se ela for aprovada assim. Porque o Supremo Federal já tem decisão nesse sentido. O Ministério Público também entende que vai ter uma grande insegurança jurídica, que eu já expliquei para os senhores também. Existe, como eu falei, uma questão mais legal, normativa, mas existe um conflito normativo. O artigo 21, é claro, compete à União organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Ou seja, não está falando aqui que compete aos Estados. Está falando que compete à União. É taxativo aqui. O artigo 22 compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial, e do trabalho, e organização do sistema nacional de emprego e condições de exercício da profissão. Está claro aqui na Constituição Federal. Aliás, as vigilâncias estaduais, o Brasil inteiro, as que tentaram fazer isso, elas alegam que existe uma portaria do Ministério do Trabalho que dá essa interpretação, que as vigilâncias teriam essa competência. Senhores, competência privativa só é delegada com lei complementar. Portaria não delega. Não delega competência privativa. Só lei complementar federal pode delegar isso. Então, a portaria não... Por isso que o Supremo também derrubou leis semelhantes. Portaria não delega competência privativa. Só lei complementar. Existe também a Lei Federal 9.649, que diz no seu artigo 14, que os assuntos que constituem a área de competência de cada ministério são os seguintes. Ministério do Trabalho e Emprego, fiscalização do trabalho, inclusive do trabalho portuário, bem como a aplicação de sanções previstas em normas legais ou coletivas. Finalizando. Bom, trouxe mais alguns decretos também e mostrando que a competência é exclusiva dos autores fiscais do trabalho. Depois eu vou passar a apresentação para os senhores. O STF também já decidiu nesse mesmo sentido. Era isso. Temos algum... Os senhores querem fazer algum comentário? Eu gostaria de pontuar dois detalhes sobre essa questão da competência que chamam bastante a atenção. O primeiro deles é... Esse conflito é bastante grave em relação ao conflito de atuação. E um exemplo sensacional que a equipe do Ministério do Trabalho utilizou foi a seguinte. O Ministério do Trabalho tem um histórico de atuação em conjunto com o Ministério Público do Trabalho. Então nós já temos duas entidades que cuidam da fiscalização do trabalho. E ele pontuou que às vezes acontece da seguinte forma. O Ministério Público do Trabalho autua a empresa, tem alguns problemas, algumas irregularidades. A empresa vai até o Ministério Público do Trabalho e faz um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta. Então existe a irregularidade e nesse TAC ela tem um prazo ali. Vamos colocar seis meses para se regularizar em relação a essa irregularidade que foi colocada. E aí quando o Ministério do Trabalho vai fiscalizar essa empresa, ele não está vinculado a esse TAC, a esse Termo de Ajustamento de Conduta. Aquilo é uma relação entre a empresa e o Ministério Público do Trabalho. Então o Ministério do Trabalho não tem que respeitar esse TAC. Mas como existe um histórico de relacionamento entre o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, eles conseguem levar isso de maneira razoável. Então eles constatam a existência do TAC, eles entram em contato com o Ministério Público do Trabalho e até tem certa flexibilidade em relação àquela irregularidade que existe e que tem um prazo para ser salada. Então apesar de não serem vinculados, por conta do relacionamento histórico, eles conseguem abrir uma flexibilidade e respeitar esse Termo de Ajustamento de Conduta e trabalhar dentro disso. Agora se você coloca uma terceira entidade que não tem esse histórico de relacionamento, você começa a ter problemas. Porque a Vigilância Sanitária vai até o local, ela vai constatar a irregularidade e ela simplesmente não tem nada a ver com esse Termo de Ajustamento de Conduta. Então a empresa, por um lado, ela tem o prazo para se regularizar por conta do Ministério Público do Trabalho, mas quando chega a Vigilância Sanitária, a Vigilância Sanitária não tem nada a ver com esse prazo e pode haver problemas sérios nesse conflito de atuação. E outra coisa que eu gostaria de destacar também, que foi trazida pelo Ministério do Trabalho, é que a Vigilância Sanitária, ela tem um papel extremamente importante nessas relações. A gente não está negando isso, e nem o Ministério do Trabalho nega isso. Mas nós poderíamos aproveitar a oportunidade, e eu que estamos tentando fazer, desse Código de Vigilância Sanitária para pontuar que, poxa, a Vigilância Sanitária pode sim armar o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, com informações, com estudos de processo, com pesquisa, com indicações, constatou uma irregularidade que seja acionado o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, que sabem atuar nessa área, e é algo que muitas vezes não há tempo para fazer, não há braços para fazer esse tipo de estudo epidemiológico, porque eles estão preocupados com a fiscalização das empresas, autuando as empresas, que é um trabalho que o Ministério do Trabalho poderia fazer, o Ministério Público do Trabalho poderia fazer. Então, se cada entidade fizer com força, com dedicação, o trabalho que lhe cabe, nós poderíamos ter um sistema que seria mais seguro juridicamente e mais eficiente, até na própria saúde do trabalhador. General, algum comentário? Acho que já ficou bem claro a questão da atuação da Vigilância Sanitária, ninguém nega a importância, e é muito relevante que considere-se que não é uma questão normativa, é uma questão simplesmente de abstração legal. Isso vai impactar no dia a dia do empreendedor, ele vai ter atuações diferentes, vão ter decisões conflitantes entre os órgãos, então, a importância dessas emendas eu acho que já ficou bem ressaltada aqui. A questão da retirada do poder de polícia, principalmente da Vigilância Sanitária. Senhores, a nossa apresentação era essa, quem tiver alguma manifestação, nós estamos fazendo inscrições, o Hélio aqui já se inscreveu também, mas quem tiver online e queira fazer alguma manifestação, eu peço para que se inscreva no nosso chat ali também, e nós vamos franquear um minuto de fala para cada manifestação, para que todos possam também, possam se manifestar. O Dabidab também já escreveu aqui no nosso chat, já passo a palavra na sequência do Hélio. Mas, só para finalizar esse tema, nós achamos realmente, espero que tenhamos conseguido esclarecer para os senhores a importância e a gravidade também desse ponto em específico que estamos falando aqui, nós temos muito medo que isso pode gerar uma grande insegurança jurídica no sistema, nós vamos ter problemas de judicialização, nós vamos ter problemas de empresas com dupla fiscalização, isso vai gerar uma dor de cabeça enorme, não é só porque é inconstitucional, então não é só uma questão de técnica legislativa, não é só uma questão jurídica, é uma questão também de aplicação no mundo dos fatos. Isso irá sim trazer inconvenientes enormes e empecilhos grandes para um setor privado que já é tão achacado com tantas legislações e burocracias que impedem a prosperidade do nosso país. Então, eu vou passar a palavra aqui um minuto para o Hélio, e, na sequência, passo para o Dabdab também. Bom dia a todos. Eu estou até estupefato de saber que não houve consenso dentro do grupo de trabalho. Eu acredito que esses argumentos legais foram apresentados nesse grupo de trabalho. Estou realmente até perplexo, mas vamos lá. Nós concordamos plenamente com esse posicionamento dessa proposta dos senhores aí. É fundamental que a gente não tenha conflito de competência, não tenha duplicidade de atuação de órgãos. Está muito bem claro na legislação, e isso a gente, em nenhum momento, também teve dúvida nesse aspecto. E eu, sem entrar em mais detalhes, deputado, e vou me ater a não ser muito ácido em relação a não se ter consenso nisso, mas é que a gente possa, talvez, fazer uma provocação de sair daqui um parecer dessa frente parlamentar em relação ao posicionamento dessa frente parlamentar em relação ao que foi colocado. Porque eu acho que é importante a gente, nós estamos aí com as entidades participando dessa frente parlamentar, é uma construção que já vem de muito tempo, essa integração. E, se a gente tiver um entendimento dessa frente parlamentar, eu sugiro que a gente possa ter como encaminhamento um posicionamento claro, defendendo todos esses argumentos, essas provas claras de deixar claro esse limite de competência realmente aí nesse processo. e eu vou dizer mais, tem alguns textos ali que eu até questiono o avaliar, porque o avaliar requer conhecimento de causa para se avaliar. Se os fiscais da vigilância já têm uma limitação de conhecimento por segmentos, que isso é complicado, tem fiscal que é especialista num tipo de segmento, se vai fiscalizar outro, ele realmente precisa estudar muito, você imagina saindo do escopo e avançando nessa esfera que não é de atribuição nem deles. Obrigado, um bom dia a todos. Obrigado, Hélio. Novamente, nós também queremos ressaltar que nós estamos aqui defendendo um posicionamento que é muito técnico e nós entendemos que irá trazer prejuízos ao setor privado de Santa Catarina e à própria sociedade em geral, porque uma vez que nós estamos criando insegurança jurídica, é todo o sistema que sofre, a geração de emprego que sofre, é o empreendedorismo que sofre, enfim, nós não temos absolutamente nada, não estamos aqui disputando contra a vigilância sanitária, nada disso, entendemos que o papel deles é inclusive muito importante na área que foram criados, por isso que eles devem sempre se aprofundar naquilo que eles fazem com muita propriedade e que é muito importante para a sociedade, mas é muito bom o seu posicionamento. E, novamente, esse consenso, nós estamos tentando mudar alguns posicionamentos e o espaço para o debate está aberto, por isso que convidamos os senhores para conversarmos, porque acredito que existe espaço para construir esse consenso, por isso que também a manifestação das entidades e a sua sugestão é muito importante. Deputado, eu vou longe, a gente, enquanto entidades, defende a fiscalização e o nosso sonho é que a fiscalização haja de forma conjunta e não concorrente. É importante para regular o mercado isso aí. Obrigado. Obrigado, Elia, agradeço. Dab Dab, nosso agora ex-presidente da Abrazel, mas sempre muito atuante e, aliás, já parabenizo por toda a sua gestão que foi exemplar a frente da entidade e se encerrou agora recentemente. Muito obrigado, deputado. Estou representando aqui a nossa presidente, a Juliana Mota, que está em São Paulo participando lá da feira, da FISPAL e, infelizmente, em função da campanha que a gente fez pela redução do ICMS, eu acabei não conseguindo participar aqui do grupo de trabalho, acompanhar ali a condução e já deixo registrado aqui o agradecimento que todos nós catarinenses deixamos de ser o brasileiro que paga o mais alto imposto nas nossas refeições e a redução para a média nacional se deve muito também ao seu trabalho, então aqui deixo registrado aqui a nossa gratidão aí a todo o apoio que tu deste aí nessa condução, Bruno. Duas dúvidas, Bruno, eu lembro que um ponto polêmico era a questão das multas, né, porque na norma atual ela acaba, vamos dizer, sendo valores que muitas vezes assim, para a indústria em casos graves ela é praticamente totalmente irrisória e irrelevante, né, e ao mesmo tempo em algumas versões ela ficava um valor extremamente alto, né, porque o grande desafio da multa é que ela pode ser aplicada desde uma carrocinha de pipoca até uma mega conglomerado internacional como uma BRF, né, e a segunda as normas de violência sanitária brasileiras elas não contemplaram o marketplace, né, o e-commerce do setor que é o delivery, né, se nessa atualização também foi aproveitado para contemplar ali que hoje o mercado do delivery para quem não acompanha ele é quase um camelódromo, né, tem um estabelecimento que tem alvará da vigilância sanitária que tem licença que opera com operações hoje clandestinas, obviamente nada contra a liberdade econômica, né, mas que as empresas tenham situação de igualdade e sobretudo que no delivery a gente não permita como que acontece hoje que o consumidor corra risco na sua saúde alimentar por não ser um mercado regulamentado então gostaria de saber se esses dois aspectos foram contemplados muito obrigado eu vou passar a palavra para o doutor engenheiro para poder nos responder são duas perguntas né, então dois questionamentos essa questão das multas nós conseguimos aprovar a emenda que vai considerar não somente a a a lesividade da infração como também a capacidade econômica da empresa como já consideramos aqui e na regulamentação nós vamos tentar ainda acrescentar mais um ponto no código que é hoje as multas elas são classificadas de acordo com o número de atenuantes circunstâncias atenuantes e agravantes isso é o que se tem no código hoje nós vamos tentar acrescentar a possibilidade de a primeira fase da dosimetria considerar o grau de lesividade da infração e na segunda fase considerar as circunstâncias agravantes e atenuantes ou seja a multa mais grave ela só vai ser aplicada se não houver em primeiro lugar nenhuma circunstância atenuante e se todas as circunstâncias agravantes forem consideradas então esse é mais um ponto que nós queremos acrescentar no código mas ainda está em debate a vigilância sanitária está bem aberta a discussão nesse sentido nós vamos apresentar esse ponto a eles sobre a questão do delivery nós priorizamos nessa primeira fase de discussão as ponderações das entidades que já tinham uma redação uma proposta de redação para a inclusão no código então como é um assunto bastante específico nós não formulamos ainda uma disposição a respeito do delivery então estamos abertos nesse sentido e a vigilância sanitária também ponderou que por ser questão de baixo risco seria competência dos municípios tratar sobre o assunto do delivery então como o código é municipal talvez pudesse ter alguma diretriz mas não regulamentação específica sobre o tema isso acho que para ficar claro a vigilância considera essa competência dos municípios e de fato me parece que é por ser baixo risco então caberiam aos códigos municipais de saúde não é claro o código estadual pode estabelecer algumas diretrizes e isso pode ser trabalhado e nós estamos dispostos como sempre a conversar e tentar também levar algo para o grupo de trabalho perfeito Bruno eu faço um alerta que na verdade isso deveria ser uma legislação nacional porque quanto tem até legislações estaduais muito pior municipais no mercado é inviável por exemplo uma plataforma ter que se adequar a milhares de regulamentações municipais ou dezenas estaduais a Brasel tem trabalhado em Brasília para regulamentar nacionalmente isso enquanto isso Santa Catarina saiu na frente em 2019 a gente teve várias reuniões com a Raquel e a equipe dela e disso nasceu uma norma estadual onde ela dava condições para uma fiscalização onde obrigava que na divulgação online seja na plataforma seja no site próprio constasse o CNPJ endereço e o número do alvará sanitário e a data de validade isso permite uma fiscalização eletrônica e isso ficou como uma norma e logo depois entrou a pandemia como vocês todos podem imaginar esse assunto perdeu relevância mas acho que a gente já tem um documento que foi debatido que foi estudado que ele poderia ser incorporado então eu me coloco à disposição para resgatar esse histórico compartilhar o material porque é um assunto que foi amplamente debatido e construído em conjunto com a vigilância sanitária sem dúvida muito obrigado presidente e pode sempre eu peço que nos encaminhe depois também que podemos levar o debate ao grupo nós temos aqui inscritos agora doutora Regina é isso? não? é o Eloy isso? que? vereador em São Miguel do Oeste quer se manifestar também então se o vereador estiver nos acompanhando a palavra está aberta para ele eu vejo o vereador aqui mas não vejo opa vereador seja bem-vindo obrigado bom dia a todos a convite do Francisco Crestani aí luta muito pelo Oeste aqui a gente está está participando tem o vereador Javier Centenaro também aí participando e queria parabenizar pelo trabalho que está sendo feito pela comissão acho muito importante a gente ter um entendimento nessa área porque está bastante dificultoso a gente está com um projeto aqui na Câmara de Vereadores de São Miguel que está sendo muito debatido em relação à vigilância e tal então é bom para esclarecer que tem um entendimento e que a gente possa ter uma decisão e possa seguir os passos aí para poder fazer da melhor forma possível aqui no nosso município e atender a demanda aí da do pessoal do povo que produz para a região em todo o estado que tem bastante dificuldade no entendimento das leis então acho importante a gente ter esses encaminhamentos vindo daí para poder seguir os passos aqui e fazer o melhor possível pela região e pelo estado em si então queria parabenizar a comissão que está fazendo os trabalhos para a gente poder juntos fazer o melhor pelos catarinenses na realidade então seria isso parabenizar vocês pelo trabalho tá certo obrigado obrigado vereadora agradeço e doutora Regina agora pela Cates bom dia a todos eu quero parabenizar também esse trabalho que está sendo realizado e com muita responsabilidade na condução desse trabalho com muita com muito cuidado na oportunidade que se tem de uma nova legislação poder contemplar sem condições de interpretações dúbias as questões que são definidas como de responsabilidade de cada órgão que tem especialmente a competência de fiscalização eu queria registrar não só o trabalho que está sendo feito eu tenho acompanhado em reuniões mas também que nós temos sentido por parte até de todos que têm participado da reunião das reuniões o interesse de chegar num consenso buscando às vezes uma redação que seja possível e também que seja definida especialmente essa questão da competência eu acho que essa preocupação é lícita nós temos que ter mesmo cuidado para que os papéis fiquem muito bem claros para que não haja risco de que as empresas possam sofrer dupla fiscalização e nem e que não haja conflito nessa fiscalização mas eu no meu sentir eu vejo um terreno muito propício ao consenso quando se discute a matéria quando se busca e oportuniza uma redação que seja do consenso de todos eu acho que tem sido uma caminhada extraordinária acho que se o WW trouxer também essa contribuição que ele acabou de falar eu acho que isso também pode ser muito oportuno para que a gente tire essas dúvidas que ainda pairam sobre o tema sobre o texto mas numa avaliação final eu tenho visto assim um trabalho muito competente por parte dessa comissão e também uma uma flexibilização muito grande por parte da própria visa em querer entender aceitar e expor qual é a verdadeira preocupação que esses dirigentes atuais têm em relação ao novo código buscando a edição de uma lei que seja efetiva mas sem esses riscos quem sabe de punição foi esse o meu sentimento em relação aos estudos que têm sido feitos obrigado doutora muito obrigado e sendo justo aqui com a Dives também eles têm sido sempre muito abertos ao debate têm tentado contribuir eu vejo também uma boa intenção e é natural que divergências de posicionamento aconteçam mesmo entre grupos bem intencionados o que nós estamos querendo chegar é um consenso que seja mais para aquilo que seja mais fácil para Santa Catarina continuar empreendendo e sem precisar entrar nesses tipos de conflitos que nós prevemos que serão que eles irão acontecer caso aprovado com esses conflitos de competência então espero que nós consigamos chegar nesse consenso e acredito que vocês têm um papel muito importante nisso inclusive é por isso que nós queríamos trazer esse debate para a frente porque acreditamos que vocês têm um papel muito importante todos vocês podem se manifestar quem tiver interesse nós vamos encaminhar o texto que está tramitando junto com as propostas de emenda nós vamos caminhar a nota técnica para os senhores e quem tiver interesse puder fazer isso através das suas associações quiserem fazer as manifestações para quem participa hoje do debate seria muito produtivo então fica a sugestão para quem quiser eu vou passar a palavra agora para o Francisco Crestani também presidente da nossa ACATES presidente palavra está com você bom dia a todos e a todas primeiramente eu gostaria não tive oportunidade ainda de público de agradecer a vigilância sanitária aqui na palavra do doutor Eduardo Macario da doutora Lucélia pela pelo andamento das duas dos dois anos da nossa epidemia aqui no estado de como foi conduzido e de como fomos nos entendendo digamos assim com várias reuniões enfim levando o conhecimento a todo o nosso supermercadista para que faça que todo mundo fizesse sua parte então eu gostaria de só de posicionar são dois anos que nós estamos praticamente só nesse trabalhando nisso muitos supermercadistas esqueceram de fazer muita coisa digamos dentro de casa em função de tudo que nos foi proposto e eu diria o seguinte ainda com toda com toda segurança que ficamos nós trabalhando preservar a saúde dos nossos colaboradores por sinal foi um dos setores que menos problemas tivemos entre os nossos colaboradores e também nós tivemos trabalhando muito forte na junto aos nossos clientes para evitar quaisquer problemas maiores o que que eu quero dizer com isso a doutora Regina já se pronunciou aqui ela é a nossa porta-voz digamos assim pela Cates eu gostaria de só colocar alguns alguns pontinhos aqui eu acho que o bom senso é muito importante as multas turma muitas vezes a multa não é não é a solução né então isso é importante que a gente reveja isso também dentro do bom senso já foi comentado aqui mas que cada fiscalização tenha condições de fazer a sua parte não um que faça todos eles vou dar um exemplo aqui o vereador Eloy aqui já comentou que São Miguel do Oeste está andando o projeto aqui também o vice-presidente da câmara também está presente mas eu já estou cansado de ser notificado aqui em São Miguel pela vigilância municipal dizendo que lá no meu contrato social tem que ter açougue padaria confeitaria hortifruti não sei o que né cada vez que eles aparecem eles vêm com essa pedindo isso já cansei de dizer que isso não é competência deles e sim é de outros órgãos mas estão insistindo né tive até abrimos uma loja final de 2020 e a fiscal foi bem clara se tu não fizer essa adequação nós não vamos te dar o alvará aí eu disse aí eu bati de frente né digo pra ela então eu aviso o prefeito né meu amigo que de atala a loja vai ser aberta e eu quero ver quem é que vai fechar por causa desse detalhe qualquer outro eu aceito menos esse então eu acho que são coisas que diz assim cada macaquinho no seu galho e vamos exigir dentro do que a gente a gente tem a competência pra pra cobrar um outro detalhezinho o colega já falou ali do próprio delivery eu acho que o setor dos restaurantes aí foi um dos mais atingidos também não quero entrar no mérito mas o que se criou de de família fazendo isso fazendo aquilo fazendo aquele outro e coisa e não tem nada as informações que nós temos da vigilância sanitária municipal ah mas se é residência nós não podemos entrar peraí tá vendendo na rua ele tá de igualdade e condições com o restaurante meu vizinho comigo etc eu acho que tem que ter um jeito sim porque se dá algum problema quem vai pagar lá no hospital são todos os contribuintes catarinenses então eu acho que nós temos que ter algo pra eles também pelo menos dentro das normas técnicas e coisas eu acho que eles tem que participar também eu acho que seria isso agradecer parabenizar mais uma vez ao ao grupo todo né mas sempre dentro dentro do que a doutora Regina falou o bom senso é o melhor caminho pra nós chegarmos lá na frente maravilha obrigado obrigado Cristiano obrigado pelo seu comentário a sua participação nós vamos encaminhar pra cada um de vocês uma atualização com as emendas do projeto essa apresentação também pra que os senhores possam avaliar que aquelas entidades tiverem interesse em participar do debate também estão convidadas a fazê-los e na verdade até nós fazemos essa provocação pra que possam fazer isso pra mostrar é importante a participação de vocês se entenderem devido sobre esse tema principalmente sobre esse conflito de competência nós vemos como algo perigoso pra Santa Catarina e queremos tentar chegar num texto consensual ali na ali na no grupo de trabalho então nós vamos encaminhar esse material e novamente nós convidamos a todos que quiserem se manifestar depois estão convidados a tal se tiverem dúvidas como ou da maneira a nossa equipe está à disposição o nosso grupo no whatsapp ali está aberto todos têm o nosso contato também todos também têm o meu contato também então fico à disposição bem como a minha equipe pra tratar desse tema quero agradecer a presença de cada uma das entidades quero agradecer também o tenente coronel Vidal que sempre está presente também representando aqui os bombeiros então nós temos as entidades mas também os bombeiros estão sempre sensíveis aqui acompanhando também o debate isso é muito importante muito obrigado viu coronel agradeço pela sua participação nessa frente e agradeço a cada uma das entidades que são sempre assíduas aqui no compromisso com o nosso debate se alguém tiver algum alguma dúvida algum questionamento que não ficou claro aqui nessa reunião nós também estamos à disposição pelo whatsapp pelo telefone e como sempre queremos muito dialogar pra tentar chegar num resultado melhor pra Santa Catarina tá certo muito obrigado pela presença de todos o material será encaminhado ainda hoje pra cada uma das entidades muito obrigado obrigado equipe técnica da Assembleia Legislativa também obrigado também pra nossa equipe e a todos que tiveram presente aqui muito obrigado um bom dia a todos e aí e aí Tchau.